Há 12 anos, o Aguinaldo é um dos síndicos do condomínio com mais de 1.900 apartamentos e 6 mil moradores. Além de manter a ordem, segurança e limpeza, aqui existe um espaço comercial criado para trazer praticidade. Salão de beleza, mini mercado, lavanderia autônoma, hamburgueria, ou seja, para atender a nossa população média aqui hoje de 6 mil pessoas. E os moradores aproveitam essa praticidade de 6 da manhã à meia-noite, exceto a lavanderia que funciona 24 horas por dia. E aí o pessoal pode sair dos seus prédios, dos seus apartamentos, vir aqui fazer a sua compra ou até mesmo ligar e receber na porta do apartamento. Tudo isso sem sair de casa. Uma praticidade que a gente acompanha aqui nesse condomínio. Além disso, todas as quintas-feiras os moradores podem aproveitar uma feira feita dentro do condomínio. É bom demais você morar num condomínio desse, ainda mais que você tenha aqui tudo o que você precisa, né? Se você quiser lavar roupa, você quer descer para jantar, aí você... se você tiver naquele dia de preguiça, se você quiser comprar, você desce um pouco. O Jefferson é morador e dono do minimercado há um ano e oito meses. Mudou de vida, já que antes trabalhava como vendedor de carros. É uma experiência nova para mim, eu estou gostando muito. E por ser num condomínio também, a gente só atende os moradores aqui de dentro, segurança. Então é uma coisa que eu estou muito gostando. Na outra ponta tem a loja do Osvaldo, que vende itens para celulares e assistência técnica. Ele fechou a loja que tinha em Campinas para trabalhar dentro do condomínio em que vive. A satisfação de você poder atender o cliente quando ele mais precisar, não tem preço. E aqui nós tem de tudo, tipo assim, questão da capinha, película, assistência. Que muitas vezes o cliente precisa de alguma coisa, tipo assim, depois do horário, depois das seis, horário comercial, né? E nós estamos aqui para atender, sempre podendo satisfazer, tipo assim, atender o cliente em si. Aqui todos os empreendedores pagam pelo aluguel do espaço e um condomínio. Renda revertida para manutenção dos espaços comuns. Mas será que compensa comprar sem sair de casa? Não é necessário nem tirar o carro da garagem. Você tem um comércio amplo, consegue atender toda a necessidade hoje dos nossos moradores aqui. É claro, para aquelas situações emergenciais. A ideia de colocar um mini mercado ou outros comércios que atendem os moradores que vivem em condomínios horizontais e verticais ficou ainda mais forte no período da pandemia. Foi o caso do residencial administrado pelo Reiner, aqui em Goiânia. Tudo isso começou no momento da pandemia. Como o mundo fechou, aqui não foi diferente. Como nós temos uma mini cidade com quase 4 mil moradores, foi necessário criar algum tipo de serviço que trouxesse o benefício para o morador. O Alexandre é morador há 12 anos e conta que o mini mercado é uma vantagem. Ajuda bastante, né? Porque assim, às vezes a preguiça bate, tem que sair lá fora e tal, no supermercado mais próximo. Aqui, pelo menos as coisas mais essenciais, mais básicas, a gente encontra. E os preços em Reiner? Na grande maioria do que é o essencial, é mais barato. Aí é o que está o mais legal com toda certeza. Quando o morador vem para cá, gente, ele já vem aqui com o QR Code, aponta o celular e aqui faz a leitura que pode fazer aí, então, a abertura da porta. A gente vai entrar aqui, pedir licença, vamos entrando, para te mostrar como é que funciona aqui os produtos. Aí você me pergunta, Larissa, mas aí não tem ninguém no caixa, como é que funciona? A maquininha está aqui, então, para o pessoal passar o preço do produto, tudo isso é contabilizado e ele vem aqui e faz o pagamento dele. E isso é uma praticidade. E é boa notícia para os moradores aqui dessa mini cidade, viu, gente? Parece que vai vir uma padaria, é isso mesmo, Reiner? É isso. A gente está buscando novos negócios para implementar. Como aqui nós temos quase 4 mil moradores, a ideia é trazer mais serviços, mais soluções para que o nosso morador saia o mínimo da sua convivência, do seu lar, do seu ambiente e tenha o máximo possível aqui dentro. Essa é a ideia, é implementar novos serviços e quem não gosta de um pão quentinho, né? O próximo passo é trazer uma padaria para cá. O próximo passo é o próximo passo.